Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um desenho pra vocês, dessa vez, vamos aqui de Blight! E eu vou aqui com essa build, essa build é incrível, família, essa build é muito boa, ela serve pra gente fazer slug, certo? Fazer slug, pra quem não sabe, é quando a gente derruba um cara, ao invés da gente pegar esse cara e enganchar, a gente derruba ele e vai atrás de outro, tá ligado? Então, essa build é especificamente pra isso, vocês já vão entender o propósito desse vídeo, mano. Essa build consiste no... Nurse's Calling, basicamente, quando tão se curando e eu tiver pelo menos 28 metros dessa pessoa, eu vou saber, tá ligado? Eu vou conseguir ver a hora dessa pessoa se curando a outra ou se curando, eu já vou direto, mano, é muito bom esse perkzinho pra essa build. Infectious Fright, quando eu derruba alguém, todo mundo que tá no meu raio de terror vai gritar e vai revelar a localização por 6 segundos, então é muito bom. Pra quando eu derrubar esse cara, ao invés de eu pegar ele, o pessoal já vai gritar, eu já vou saber que ele tá por lá, porque eles vão estar no meu raio de terror. E aí GG, já vai atrás de outra pessoa logo depois que você derrubou alguma, tá ligado? E Lop e Butcher, pra eles demorarem mais pra se curar, certo? Quando eu dou o hit neles, eu aplico o efeito de Bangled e Hemorragia, que fazem com que ele demore mais pra se curar, tá ligado? É muito bom ele dar Sangram Mais também. Então é muito bom esse breakzinho aí pra isso, que quanto mais ele demorar pra se curar, melhor, tá ligado? E aqui eu vou com o Monitor na build, que ele diminui meu raio de terror. É interessante pra essa build, porque eu chego sem eles perceberem que eu tô chegando, porque o raio de terror é menor. E também, não só pra isso, porque quando eu tô em chase, meu raio de terror aumenta ao invés de diminuir, tá ligado? Então, quando eu derrubo um cara, os caras vão estar no meu raio de terror numa zona maior. E eu vou saber se eles estão por perto ou não, tá ligado? E aí o pessoal já grita de mais longe, então esse perkzinho aí é essencial pra essa build, velho. E de add-on eu vou com esses dois aqui, eles são incríveis, tá bom? Se liga nisso aqui, mano. Alchemist Ring. Basicamente, quando eu acerto o hit em alguém com o meu poder do Blight, automaticamente o meu poder já recarrega de novo. Pra logo depois que eu voltar do cooldown do hit, eu já vou poder usar o poder deles de novo, tá ligado? Então ele reseta as minhas stacks. Esse add-on é muito tryhard, ele é muito forte e essencial pra essa build, velho. E aqui eu vou com o Blight de Crawl. Basicamente, a cada dash que eu dou com o Blight, eu vou ficando mais rápido. Então no último, penúltimo dash, eu tô rápido pra caralho. É muito difícil do cara conseguir prever isso e conseguir desviar do hit. É muito, muito forte essa combinação, velho. Então, o nosso intuito é esse. Vocês já entenderam como é que vai funcionar, então. Basicamente é assim, eu vou derrubar o cara, eu não vou enganchar. Só vou começar a enganchar quando os quatro estiverem deitados na horizontal, fiote. Então o bagulho vai ser louco, vou ver se eles conseguem, né? Trouxe três partidas incríveis aí pra vocês, mano. Que eu fiz essa build aí. Meu Deus do céu, é que doideira jogar assim. É muito difícil, mas quando dá certo é GG, mano. Eu sou o SousaSoul e bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. É o seguinte, família. Não vamos apertar espaço nessa partida, tá? Vambora. Vambora. Tentar achar esses caras mais rápido. Opa, já achei. O cara tá lá. Será que chega? Não chega não, não chega não. Mas tudo bem, vai. Nossa, ia ser lindo se chegar assim, velho. Ela pula. Achei que ela pudesse pular. Não vai pular, ok. Aqui ela tem a janela muito boa, mano. Dá um hitzão nela normal mesmo. Ela subiu pelo visto. Ok. Dá uma volta por aqui. Lá o nela. Perfeito. Vambora. Já gritaram pra lá. Já vamos lá. A gente não vai enganchar uma pessoa, velho. Vambora, vambora. Cadê? Beleza. Arrastuzão pra cá. Hitzada nela. Perfeito. Eu ouvi ela correndo, mano. Lindo. Ah, chegou. Eu consegui quebrar essa palet, mas não, velho. Ok, mano. Vem quebrar essa pemba aqui mesmo. Já tira. Já deixa ela deadzonada. Perfeito. Agora eu já ligo o poderzão aqui. Ai, carai. Ai, isso deu bom. Olha o cara gritando lá. Vambora, vambora. Atrás dele, vambora. Atrás dele. Vambora. Já curaram outra mina lá já? Oh, carai. Não, não, não. Não deu a colisão ali? Que tristeza, velho. Vambora, vambora, vambora. Já vamos tentar derrubar essa mega o mais rápido possível, velho. Vambora. Sem hook, mano. Sem hook. Ah, não deu, velho. Não deu a colisão de novo, mano. Esse é o meu meio bugado pra ele, velho. Mas tudo bem, velho. Vamos tentar. Vamos tentar assim mesmo. Vambora, vambora. Ela foi pra lá pelo visto. Ok. Pegamos, mano. Muito estranho jogar com ele sem Shadowborn, mas vamos tentar, né? Vamos tentar. Acabaram o giradorzinho lá, beleza. Não gritaram, mas eu sei que tem gente pra lá, porque acabou o girador pra lá, né? Vambora. Olha o cara lá machucado. Tinha o outro ali. Eu acho que eu vou nesse cara aqui mesmo, velho. Uh, beleza. Quase que não deu, mas conseguimos, mano. Vai, R-Lug, 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 R-Lug. Beleza. Agora gritou pra lá. Provavelmente ela vai lá pra curar o cara. Vambora. Liga o poderzão aqui. Opa, olha lá. Olha aqui. Uh, GG. GG. GGzão, família. Olha isso, mano. Isso é muito forte, velho. Tá maluco, filho. Opa, opa, opa. Opa, opa. O cara levantou. O cara levantou. Aí um Jim levantou. Volta aqui, um Jim. Not today. Ela correu pra cá. Ah, droga, mano. Não, 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 não. Derruba, derruba. Derruba, derruba, derruba. A mina levantou, velho. Não acredito, mano. Vem cá. Ela vai curar o outro agora. Não vai ter jeito, velho. Ela vai curar o outro, mano. Não sei nem onde o cara vai estar. Tá, achei, achei, achei. Beleza. Derruba então. Agora vamos atrás dela, velho. Sai fora, mano. Volta aqui, velho. Eita, 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 eita. Ai, carai, carai. É. Agora sim, velho. GG. Que isso? Negócio de unbreakable aí, cara. Ô, perky ruimzão, mano. Que isso, velho. Ok, bora lá. Meu Deus, no Red on Field a coisa já vai ser diferente, viu, mano? Se eu falei que o último AWP é ruim, imagina esse aqui, velho. Carai, ok, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, velho. O bagulho é achar alguém logo no início, velho. Já achei mesmo. Já consegui achar a gente aqui no gerador, velho. Vambora, vambora, vambora. Blitola. Pulou a janelinha. Ó aqui, ela desceu por aqui. Não tô com poder, então vou dar um M1zinho nela normal. Lindo. Vamos ver pra onde ela vai. Ela vai reto pra lá. Vou ligar o poderzão aqui. Aqui eu já consigo hitzão nela, beleza. Tem a localização de todo mundo. Tem um cara lá, outro ali em cima. E o outro aqui, no meio da rua, inclusive. Vambora. Dá a volta por aqui. O cara tentou dar uma curvinha em mim, mas não deu certo, velho. Já ligo o poderzão. Ok, já conseguimos derrubar ela aqui. Lindo, velho. Ela não foi tão rápido que ela nem esperou. A mina quitou. A mina quitou, velho. Não aguentou a pressão, fiota. Não aguentou a pressão. Aqui é só ligar o poder aqui na árvore. Aqui a gente bate nela, beleza. Agora eu vou dar a volta por aqui. Beleza. Agora bate nesse rabuste aqui. Não sei pra onde ela foi. Ela voltou pra casa? Aparentemente ela voltou. Essa casa aqui é bem forte, velho. Ela já desceu, inclusive. Caramba, velho. Vou dar a volta por aqui, então, pela escadinha mesmo. Eu vou pular, então, essa pemba aqui, que agora eu tô bem perto dela. Não vai ter como ela fazer nada. Ah, tá. Ela foi por trás. Eu ouvi ela correndo. Eu falei, cara, a mina usou o window tech em mim, filho. Ok, dá a volta. Ai, droga. Toma, amiguinho. Ok, os dois tão gritando ali, beleza. Vamos atrás da Maggie, então. Vem cá, Maggiezinha. Toma, Maggiezinha. Beleza, velho. Vambora. Cara, quitou, mas nós continua, velho. Vambora. Lau. 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 Beleza. Outra gritou pra lá. Não, acho que foi a mina do chão que gritou, velho. O bagulho ia achar outra agora. Será que ela já tava pra curar aqui? Hum. Opa, achei, velho. Nossa, como essa mina não gritou, velho. What the hell, mano. Ela vai curar provavelmente. Não, não quis curar. Então, vou matar dela mesmo. Ela deu a volta, ok. Ela vai querer dropar. Tá, eu só vou poder voltar que eu consigo aqui. Ô, caralho. Fiz bosta, fiz bosta. Fiz bosta, fiz bosta. Ah, droga, velho. Eu ia pegar ela aqui, mano. Que tristeza, velho. Esse mapa aqui é muito complicado. Essas páginas são muito abertas, mano. É complicado demais acertar. Opa, beleza. Ela curou a mina. Agora eu vou atrás dela. Beleza, derruba. Sei pra que ela vai tentar curar a outra agora. Já ligo o poder aqui já, mano. Ela foi lá pro rio da outra, velho. Beleza, toma esse hit aí, então. Mancha, ela vai curar agora. Ai, droga, velho. Tentei ser mais rápido do que ela virando, mano. Não deu, não deu, não deu. Vambora, vambora, vambora. Não engancha enquanto não engancha. Não derrubar a quatro, velho. Ah, droga. Não deu pra dar curvinha aqui. Ah, bosta, velho. Ela jogou bem. Esse aparelho aqui é muito bom, mano. Ela vai dropar. Dropou. Aqui é só dar a volta. Ela vai de base aqui. Beleza, ninguém gritou. Ela curou lá, mas eu sei onde eles estão. Não gritou, mas eu sei onde eles estão. Ela já tá aqui, beleza. Subiu. Aqui ela já toma. O Karel tá gritando. Gritou pra lá, beleza. Pula esse palestrinho. Pula essa janela aqui, quer dizer. Ela já tá lá, já vi. Já visualizei a minha enganinha aqui. Vambora, vambora. Oh. Lau. Agora sim. GGzão, família. Opa. A Nia levantou. A Nia levantou, família. Não sei nem onde ela tá. Ela tava aqui, ela tava aqui, ela tava aqui. Quebra essa parte, vamos atrás dela, mano. Meu Deus, velho. Sempre alguém tem um break. Impressionante, mano. Break chato da Pemba, velho. Aqui é muito complicado de pegar ela, velho. Muito complicado, mano. Só vou reto aqui mesmo, velho. Sem K.O., mano. Sem K.O., velho. Ok, dá a volta. Ah, droga. Aqui é difícil só ela camperar o pallet, mano. Vem cá, amiguinha. Vem cá, amiguinha. Lau. GG, mano. Caralho, tá louco. Ainda bem que eu sei que a mina tá lá agora. Lindo. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Mano, pegamos um mapinha muito grande pra esse mapa aqui. É muito mais difícil de fazer, velho. Tava falando do outro, mas esse aqui realmente é muito ruim, filho. Já conseguimos já um hitzinho logo no início. Lindo demais, velho. Vambora, vambora, vambora. Tem alguns aqui e já laula o cara perfeito, mano. Tá todo mundo por aqui, velho. O cara gritou pra lá, então já vamos atrás dele. Vambora, já liga o poderzão aqui. Lindo. Aqui já vai de hit. Vambora, velho. Vambora, mano. Começamos muito bem. Excelente início, velho. Ah, droga, mano. Ele rodou a árvore, velho. Ah, ele foi pra cá. Ok, mano. Droga, ele rodou a árvore. Jogou muito bem aqui, velho. Droga. Carro, carro. Dá a volta. Não. Não. Ah, não, velho. Eu ia matar ele, mano. Essas árvores são muito bugadas, velho. Droga, mano. Ok, eles já vão estar voltando pra curar esse cara aqui, provavelmente. Então eu já vou voltar direto. Eu não vou permanecer naquele cara, ok? Ela vai curar o cara. Já derruba ele aqui, então. Aqui é tryhard, fiote. Vambora, vambora, vambora. Não vou usar o poder ainda. Vou usar pra cá. Nice. Nice hit. Vambora. Ela vai correr pra lá. Já vou usar o poderzão pra cá, então. Do nada. Beleza. Usa pra cá. Ela virou aqui. Nice. Nice. Beleza. Perfeito hit, mano. O outro cara gritou pra onde? Ele não gritou pra cá, velho. O que gritou foi o cara que tá no chão, né? Ok, mano. Será que o Steve ficou naquele gen lá? Provavelmente, viu, mano? Não, não ficou no gen, velho. Opa, ele voltou pra curar o cara. Não acredito, mano. Beleza. Cura essa mina aqui, então, velho. Eles curaram o cara lá, mano. Eu já vou usar o poderzão pra cá. Vambora. Bate aqui. Ah, ele deu dead hard, velho. Eu consegui virar ainda pra ele, só que ele tinha usado dead hard. Dead hard é muito bom nessa build, velho. Tem nem muito o que fazer quanto dead hard. Agora bate aqui, então. Tá. Dois caras que gritaram pra lá. Vambora. Sapo, aqui é complicado, hein, velho. Meu Deus, mano. Beleza. Derruba ela aqui. Lindo, velho. Agora o outro correu pra lá. Tá. Usa o poder. Vambora. Vamos tentar virar aqui. Nice. Conseguimos, velho. Agora o outro gritou. Essa aqui que gritou, tá. Os dois que gritaram estão no chão, velho. O outro aparentemente estava longe. Será que a gente acha ele, mano? Pra cá do nada? Não. Curou o Steve lá, velho. Droga, mano. Nossa, não acredito, velho. Conseguiu curar o cara que estava aqui, mano. Era a Meg que curou o Steve, na real. Droga. Eles estão conseguindo reverter, mano. Não, velho. Não, velho. Não. Ok. Pulou. Tá. Ele vai reto, provavelmente. Vou jogar pra lá e volto aqui do nada. Opa, ele dropou. Ai, droga. Eu dei o catch nele. Não era pra dar catch, mano. Não era pra dar catch, velho. Dropa, dropa, dropa. Eles já curaram aquele tap ali. O cara quitou. Ficou pito. Dropa essa mina aqui. Beleza. Agora vamos atrás do cara. Ah, nossa. Em vez de dar o hit, ele quebrou a pallet, mano. Os caras ficam tiltados demais com essa build, velho. Beleza. Dropa ele aqui. O outro tá lá. Gritou pra lá. Não foi? Gritou aonde? Não, gritou em nenhum lugar, velho. Cadê o outro cara, mano? Eu sei que ele tá por aqui, velho. Eu sei que ele tá por aqui, mano. Por que só o cara que tá no chão grita, velho? Que vacilo isso, mano. Cadê ele? Ele deve tá por aqui, talvez, então, velho. Se ele não tava pra lá. Mas eu acho que ele ainda tava pra lá, mano. Opa! Oh, Dead Hard. Ela só desistiu. A Zarina levantou. Eu não acredito, velho. A Zarina levantou, mano. Ela tinha um breakable, mano. Todo mundo tem um breakable, velho. Ela levantou o Tep. Vamos voltar lá, mano. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vambora, vambora, vambora. Caralho, mano. Vai, beleza. Ela já viu que eu tô voltando. Beleza, derruba. O outro gritou pra lá. Agora é só ir atrás dele. Vambora. Tepizada. Tepizada. Tentei, velho. Tentei, velho. Não deu, mano. Droga. Foi muito quase isso, velho. Foi quase demais, mano. Vambora. Ele vai provavelmente... Ah, aqui não tem palestina, ok. Ele só vai dropar a check mesmo. Quebra essa perna aqui, então. O outro quitou. Ficou pito. Beleza? Vem por aqui. Eu sabia que ele ia ficar. O outro quitou também. E GG, mano. Tiltaram. Tiltaram. Nossa, a hatch tava aqui, ó. GG. Nota o D pra essa hatch, mano. Tá maluco. Que build de maneira, velho. Muito legal jogar assim, mano. Só que, meu Deus, é. É bem atrás. Os caras ficam pito. Será que eles vão me xingar? Tomara, velho. Tomara que ele me xinga ali no fim, mano. Tomara. É meu sonho, velho. Meu sonho, mano. Vambora. Então é isso, gente. Gente, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho. Fechou, mano? Tiltamos, cara. Ficaram pitassos. Esse videozinho é excelente, mano. É muito difícil fazer isso aí dar certo. Você tá maluco, velho. Mas deu certo nas três, mano. Nice demais. Fala aí embaixo nos comentários se você quer que eu traga mais vezes essa build aí. Ou uma build diferenciada aí também que vocês querem que eu vou estar trazendo. Fechou? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. E aí Can I take a round since I could? Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I'm Feeling that I'm lost Tchau, tchau.